A Arquidiocese de São Paulo atende mais de 4 milhões de fiéis. O repórter Hugo Rocha mostra alguns números da atuação da Igreja na Arquidiocese Paulista. Com um número expressivo de fiéis espalhados pelos mais de 1.521 quilômetros quadrados da cidade de São Paulo, a Igreja Católica conta com quase 600 paróquias distribuídas pela cidade. A Arquidiocese de São Paulo abrange um território de 654 quilômetros quadrados do município. Os demais espaços são abrangidos pela Diocese de São Miguel Paulista, Santo Amaro e parte das Dioceses de Campo Limpo e Osasco. Sob a administração da Arquidiocese de São Paulo, a maior igreja é a Catedral da Sé, que conta com capacidade para 1.800 fiéis sentados. O número aproximado de católicos que estão na região atendida pela Arquidiocese ultrapassa os 4.615.800 católicos. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção, ou simplesmente Catedral da Sé, é um dos principais símbolos da Igreja Católica na cidade de São Paulo. Seus mais de 5 mil metros quadrados impressionam e fazem dela um dos principais cartões postais da cidade. Mas não é só a Sé responsável por essa trajetória de 469 anos entre a cidade de São Paulo e a Igreja Católica. A igreja com maior capacidade de público é o Santuário Mãe de Deus, localizado na Diocese de Santo Amaro, com capacidade para mais de 100 mil fiéis. A menor delas é a Capela Nossa Senhora dos Aflitos, no bairro da Liberdade, que tem capacidade para pouco mais de 30 pessoas. A igreja considerada a mais antiga da cidade é a Capela de São Miguel Arcanjo, na Diocese de São Miguel Paulista, e foi fundada em 1622. Dentre as 298 paróquias territoriais da Arquidiocese de São Paulo, nove delas são paróquias pessoais e doze são igrejas e oratórios públicos, que são templos não paroquiais. Para celebrar e administrar essa imensidão de templos, a Arquidiocese conta com 1.046 padres diocesanos e religiosos e 112 diáconos permanentes. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão Abre-se é a Capela Nossa Senhora dos Aflitos, no bairro da Liberdade, que tem capacidade de ir para o governo. Abre-se é a Capela Nossa Senhora dos Aflitos, no bairro da Liberdade, que tem capacidade de ir para o governo.